A contribuição mensal dos microempreendedores individuais é calculada com base no salário mínimo. Com o reajuste confirmado pelo governo, a contribuição previdenciária passará a ser de R$ 65,10, 5% do salário mínimo, considerando o valor de R$ 1.302. Pelo da atividade, o valor de R$ 65,10 pode ser acrescido de mais R$ 1,00 para quem faz atividade de venda ou de mais R$ 5,00 para quem faz atividade de serviço. Também existem as atividades mistas, que fazem os dois tipos de serviço e de venda, que pagam R$ 6,00 a mais nesse valor da guia. Junto à contribuição previdenciária, o MEI que exerce atividades sujeitas ao ICMS pagará adicional de R$ 1,00 se desenvolver atividades de comércio e indústria. O ajuste da mensalidade do MEI é até muito importante que os MEIs entendam que ele é em cima do salário mínimo, está atrelado ao salário mínimo. Então, se houver qualquer mudança no salário mínimo, também muda a contribuição do MEI. O MEI caminhoneiro também passa a pagar mensalmente um pouco mais na contribuição. E o caminhoneiro, até o ano passado, com o salário de R$ 1.212, ele pagava R$ 157, e esse ano, com o aumento salarial, vai para R$ 162, que corresponde a 12% do salário mínimo. E olha, gente, o SEBRAE alerta que é por meio do pagamento em dia do DAS que o MEI garante, entre outros benefícios previdenciários, a aposentadoria por idade. O MEI que contribui com as guias DAS, ele tem praticamente os mesmos benefícios de um funcionário registrado com salário mínimo. Isso superficialmente, mas, em suma, ele tem o direito à aposentadoria, sobre o salário mínimo, e também alguns direitos previdenciários, como, por exemplo, o auxílio-doença ou o auxílio-maternidade. Obrigado. Obrigado.